Agora, para esta mente e este sentimento Realizarem aquilo que tem que realizar Realizarem esta absorção Absorverem mesmo isto e ficarem com isto Pressupõe que a gente tenha uma decisão muito firme De seguir os sinais que a gente recebe Porque quem se dispõe a fazer um dia de estudos A vir em um lugar como este para estudar Isto não basta Isto é a parte externa Isto é a parte mecânica do trabalho E isto é aquilo que vai nos possibilitar Ter os elementos para fazer o trabalho Então, para nós chegarmos a um estudo com a mente E nos abrirmos a um impulso através do sentimento Pode acontecer muita coisa daí por diante Muita coisa que nós não sabemos nem explicar como aconteceram Mas é preciso que além disto a gente tenha o principal Que a gente tenha aquela decisão de aceitar, de receber, de seguir os sinais que o eu interno nos manda Porque o eu interno pode estar mandando um estudo Pode estar mandando um cântico para isto Se você procurou o estudo e se você encontrou isto Se você antes se encomendou para o seu eu interno Então é porque é aquilo que você precisava Mas você precisa seguir os sinais do seu eu interno Estar disposto Estar realmente decidido A fazer isto E aí Vocês vão ver Que vocês pediram a ajuda do eu interno E que vocês tinham a firme decisão De acolher os sinais que ele mandou De acolher os sinais que ele mandou